Oi pessoal, tudo bem? Chegamos com o boletim agora para deixar você muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Olha, e a partir desta sexta-feira, o preço da gasolina da Petrobras vendida às refinarias fica a R$ 3,88 mais barato. Com isso, o valor médio do litro passa de R$ 3,88 para R$ 3,71. E essa é a segunda redução consecutiva da estatal. De acordo com a companhia, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram por conta de um patamar menor na moeda internacional. Além da gasolina, a partir do dia 1º de agosto, a Petrobras vai colocar também em vigor reduções nos preços médios da venda de gasolina, querosene de avião e também do preço dos asfaltos para todas as distribuidoras. E o Ministério da Saúde lançou nesta semana a campanha de enfrentamento contra as hepatites virais. O ministro Marcelo Queiroga alertou sobre a importância da população em buscar diagnóstico precoce, pois, segundo ele, a questão das hepatites é um problema de saúde pública. E atualmente, nós já temos medidas efetivas para diagnosticar a doença, assim também como diversos métodos de tratamento. De acordo com o ministro, a principal forma de prevenção contra as hepatites A e B são as vacinas disponibilizadas gratuitamente no SUS, conforme o calendário vacinal. Já no caso das hepatites B, C e D, o sistema oferece medicamentos que garantem cura de até 85% dos pacientes com essa doença. Notícia internacional. Um incêndio em um albergue de Moscou, na Rússia, deixou ao menos 8 pessoas mortas nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades locais, o fogo afetou o térreo de um edifício que tem 15 andares no fim da madrugada. Na ocasião, 200 pessoas que estavam no albergue conseguiram deixar o local às pressas. Porém, o chefe interino dos serviços de Moscou informou que esse caso foi agravado porque o alarme de incêndio não funcionou e, por isso, alguns turistas não conseguiram escapar por conta das grades que ficam nas janelas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com muito mais informações. Um beijo e te vejo na próxima.